Vamos lá pessoal, ó, mostrar pra vocês aqui o ponto que a nossa linguiça ficou. Eu gosto sempre de cortar ela assim na diagonal porque você pega um pedaço maior, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro. Eu sou o Thiago, muito prazer. Olha só, vamos fazer pra vocês aqui um churrasco nefry com linguiça de costela bovina. E pra acompanhar vamos fazer um molho muito simples que é o molho rosê apimentado, tá bom? Top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não é não! Não é possível, câmera gal! Se inscreva, ative o sininho e vem dançar na boate do véi. DJ, só na caixa! O dançarino é horrível, dança feio, mas o importante é ser feliz! Venha ser feliz com a gente e já vamos direto pra receita, bora lá! Pessoal, antes de aquecer a fria, eu vou passar um pouco de azeite de oliva aqui na grade, tá? Pra evitar que a linguiça fique grudada ou que grude muito menos durante o preparo. Isso aqui é bem simples, só isso aqui mesmo e já vamos levar pra aquecer. Pessoal, nós aquecemos a nossa e-fry por cerca de 5 minutos, tá? Tá aqui a nossa linguiça, vou colocar ela em caracol, assim. E só pra lembrar que nós já compramos ela pronta, desse jeito aqui, tá? Vamos lá! Vamos deixar a nossa e-fry na temperatura de 200 graus e inicialmente vai assar aqui por 10 minutos. Pessoal, enquanto a linguiça tá assando na e-fryer, vamos fazer o nosso molho rosê. Os ingredientes aqui, todos eles, eu vou deixar na descrição do vídeo, não se preocupem. Aqui nós temos 4 colheres de sopa de maionese, 2 colheres de sopa de ketchup e 1 colher de sopa de mostarda, aquela mostarda amarela comum. Então aqui, inicialmente, vamos misturar tudo sem a pimenta, tá? Então aqui é simples, ó. Só misturar, tá? Vou colocar aqui a mostarda. Agora aqui é só misturar, misturar tudo, vamos lá. Aí pessoal, ó, o molho fica com essa consistência aqui, tá? Legal, né? Vamos colocar aqui uma pitada de pimenta calabresa moída. E eu não gosto de usar muito, porque o que deve predominar é o sabor do molho e também o sabor da carne. O molho não pode sobrepor a pimenta, não pode sobrepor tudo, tá? Então você só ardor, não sente nada. Vamos misturar aqui e já tá pronto para o consumo. Olha aí pessoal, 10 minutos depois, a nossa linguiça como é que já tá, né? Nós vamos virar de lados. Opa! Sai um pouquinho de gordura aqui. Essa aqui, ó. Ok pessoal, vou colocar agora essa parte aqui mais para o fundo, tá? Vou dar uma invertida. Para ela pegar mais calor aqui nessa parte aqui agora. Porque nesse modelo de airfryer tem mais temperatura lá no fundo. Vamos voltar aqui com a nossa linguiça para airfryer. Ok, vamos deixar na mesma temperatura de 200 graus por 5 minutos agora, tá? Para a gente finalizar. E o nosso molho rosê já ficou pronto. Transferimos aqui para uma vasilha. Olha que maravilha! Ok pessoal, finalizamos. A nossa linguiça ficou na airfryer por 15 minutos. E cada modelo de airfryer é de acordo com a potência e pode variar esse tempo, tá? Então cada um aí dose para descobrir se esse tempo é o mesmo para você aí, ok? Vamos lá pessoal, ó. Mostrar para vocês aqui o ponto que a nossa linguiça ficou. Eu gosto sempre de cortar ela assim na diagonal porque você pega um pedaço maior, né? Assim, ó. Ok. Olha aí que maravilha, hein? Top demais, né? Agora vamos lá degustar. Então vamos lá, né pessoal? Olha só que maravilha. Ai meu Deus, que delícia. Vamos lá. Aí, será que tá bom? Nossa, isso é... Hummm... Nossa... Hummm... Pessoal, que delícia. A linguiça bovina, ela realmente tem um sabor diferenciado. O sabor da costela agregado aqui é top demais. O molho traz aquele sabor mais cítrico por conta da mostarda e levemente apimentado, né? Top das galáxias. Espero de verdade que tenham gostado. Então vem aqui nos comentários, participe, converse comigo. Eu tenho certeza que você gostou da nossa receita, do nosso vídeo. Já deu like, o joinha. Compartilhe nas suas redes sociais aí, tá bom? E já se inscreveu? Não! Não é possível, câmera gal! Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder as novidades do canal. Nesses retângulos aqui que vão aparecer em seguida, eu vou deixar quatro receitas. Já que nós falamos de linguiça, eu vou colocar para vocês aqui receitas caseiras de produção de linguiça, tá? Desse lado aqui, fizemos uma linguiça cuiabana do manual do churrasqueiro, tá? Receita própria nossa, incrível, tá aqui. Desse lado fizemos uma linguiça de camarão, ó! Muito boa! Aqui, pessoal, fizemos uma linguiça de carne de sol, incrível! E desse lado aqui, ó, fizemos uma linguiça com carne suína, top das galáxias! Todas são receitas caseiras, tá? Curtam as receitas, continuem no canal, sejam felizes! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!